Eu vou pegar a tua irmã e virar teu punhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução Eu vou pegar a tua irmã e virar teu punhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução A tua irmã é muito linda, que ela é muito educada Mas quando está com o que vem, ela fica bem surtada A tua irmã é muito linda, mas tem hora que é mala Come mais que um pedreiro e bebe mais que um opala Eu vou pegar a tua irmã e virar teu punhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução Eu vou pegar a tua irmã e virar teu punhadão Eu vou pegar a tua irmã e virar teu punhadão